10 e 4 de volta com o CBN Campinas desta quinta-feira, quinta-feira difícil em vários pontos, um deles já começou logo pela manhã e aí nos pontos de ônibus mesmo, né? Pontos de ônibus, tração de transferência, estação de transferência, né? Pontos de ônibus, tem sempre bom lembrar isso. Terminais aqui porque os ônibus não saíram das garagens ou parte de, só que é parte de uma das mais importantes, né? Empresas que atendem aqui Campinas, uma das regiões mais populosas da cidade, que ficou pelo menos duas horas, mais ou menos, né? Sem ter aí o transporte público. Tanto quem passava aqui pela região central de Campinas, nesse horário pela manhã, impressionante, os corredores de ônibus vazios, os pontos não, lotados, mas os corredores, não tinha ônibus na região central, mesmo ali por volta das sete e quinze, porque eles ainda estavam vindo pra região central. Vamos lá, Felipe Pereira, explica mais uma vez, mais um capítulo, né? Dessa novela que é também esse sindicato dos rodoviários de Campinas. Bom dia. Bom dia pra você, Paradele, quem acompanha o CBN Campinas, é como é como o Milton Jung disse, né? Aquela novela coreana que não tem fim nunca, né? A série coreana da... Só que essa é uma série coreana extremamente violenta, né? É, pois é. Bom, apesar que tem uma nova coreana que dizem aí que é tão violenta quanto. Aquela Round 6, lembra? Isso, isso. Essa é bem violenta também. Nem assisti, né? Por quê? Ficou com medo? Não, não medo. De violência já passa do que eu vejo durante o dia. Isso é verdade. Isso é verdade. Mas vamos lá. Bom, vamos lá. Motoristas da VB1 pararam hoje as atividades por volta aí das quatro horas da manhã. Na verdade, um pouquinho antes, né? Três e pouquinho, que é a hora que eles chegam pra poder levar os ônibus até os pontos finais. A paralisação, gente, ela foi, na verdade, uma assembleia. Foi feita uma assembleia com o sindicato dos rodoviários, a nova direção do sindicato dos rodoviários, né? Porque teve a eleição, 99% de votos pra chapa 1, inclusive. A gente até comentou isso aqui, eu acho que foi com o André, inclusive, que eu comentei esse resultado da votação aqui, mas enfim. Os motoristas, eles estão na campanha salarial desde maio, só que aí o sindicato estava sob intervenção judicial, a primeira eleição do sindicato foi cancelada por causa daquele problema todo, da urna fraudada, etc. E aí agora que parece que houve uma negociação, assim, as empresas estão oferecendo 6% de reajuste agora, mais 2% em janeiro de 2023 e mais 1% em fevereiro de 2023. A categoria não aceitou porque os motoristas de ônibus fretados, que inclusive praticamente na mesma empresa aí da VB1, né? No mesmo grupo, receberam 15% de aumento. Então eles querem minimamente os 15% de aumento. Aí então, os ônibus não circularam das 4 até as 6 horas da manhã. Por volta ali de 5 para 5, os veículos começaram a sair da garagem no Jardim Mercedes, mas pensem, 180 ônibus saindo de uma vez, né? Ia demorar muito para a operação começar a voltar à normalidade. Agora 10 horas e 8 minutos é praticamente a operação normal, lembrando que nós já estamos no horário do entrepico. Existe uma informação que eu pesquei durante toda essa manhã, de que podem ser feitas assembleias em outras garagens de ônibus aqui de Campinas. Porque é parte justamente do processo da campanha salarial, né? Fazer assembleia para poder discutir e tal. Mas, por enquanto, não há, pelo menos pelas próximas horas, previsão de parada de ônibus aqui na cidade de Campinas, tá? E espero que isso também não aconteça no período da tarde. O Setcamp, que é o sindicato das empresas de transporte de passageiros, enviou uma nota com cinco, com seis pontos aqui que eles consideram. Primeiro, a atual diretoria do sindicato dos rodoviários foi eleita em 5 de novembro, né? Há menos de 30 dias e que até então o sindicato estava sob intervenção. As negociações com a atual diretoria recém-empoçada estavam sendo realizadas com o Setcamp dentro de um processo até considerado normal e que elas não tinham se encerrado ainda. Ou seja, o Setcamp foi lá. Dentro da negociação pode haver a discordância, é óbvio, né? Mas isso tudo faz parte do processo normal. E que aí, mais uma vez, em pleno andamento do processo de negociação e sem aviso prévio, os sindicalistas interferiram na operação da concessionária. O Setcamp fala que a manutenção do diálogo é o melhor caminho. 25 mil pessoas ficaram sem ônibus hoje de manhã e que o Setcamp continua aberto ao diálogo. Por que se durasse mais disso, seria considerado greve? E aí o sindicato ia ser acionado na justiça. Já tem tanto problema na justiça, né? E aí poderia ser multado e todas aquelas coisas porque justamente não houve o cumprimento. São regras, né? Exatamente no momento de greve, você tem que fazer uma assembleia, entrar em estado de greve, fazer uma publicação, falar qual vai ser o dia que isso vai começar e tal. 72 horas, né? É, tem toda uma burocracia também pra greve. Paralisação é isso, não pode passar de duas horas, foi o que aconteceu hoje pela manhã pra não ser aí considerado algo que dá algum tipo de problema. Então tem o direito à paralisação, mas tem as regras também. Aí são os direitos e deveres, direito à paralisação, duas horas pra não ultrapassar esse tempo, senão considerado greve, não teve aviso, aí tem todos os problemas. Mas já é uma sinalização de muita insatisfação, algo de muita insatisfação de muito tempo, né? Que já não é de hoje. Então, assim, existe essa possibilidade das assembleias acontecerem em outras garagens. Vou cravar pra vocês que vai ter mais paralisação, não posso cravar isso. Não posso cravar porque depende muito de empresa por empresa, como é feita a assembleia. Na VB1 a gente sabe que tem ali os os mais inflamados, né? Do sindicato, onde tem as chapas adversárias, as chapas não adversárias, é de oposição, isso. As chapas de oposição, então sempre o papo acaba sendo mais inflamado ali. Na VB3 também tem uma chapa de oposição, mas aparentemente, pelo menos hoje de manhã, não teve nenhuma paralisação lá. Aí, só pra finalizar, lembra que a Indec lançou aquele indicador do transporte coletivo? Aí, eu acabei de consultar ele aqui, por conta dessa situação da paralisação da VB, o índice, que geralmente fica entre 83, 85% de partidas cumpridas, caiu hoje pra 71%. Queda aí bem vertiginosa. A Indec teve alguma, tá tendo algum acompanhamento, alguma informação? A Indec tem acompanhado, afirma... Que as coisas estão acontecendo, acontecendo, e a Indec só tá sendo reativa, né? É, é exatamente isso. A Indec nem... A Indec prefeitura, assim, tá sendo bem reativa, coisa acontece, Campinas para, ah, vamos ver o que vai ser, vamos dar uma multa aqui, multa ali, sei lá. Mais ou menos isso. A Indec também foi pega de surpresa, né? Por conta aí da paralisação, mas não teve nem tempo direito de planejar um Paese, um plano de ação especial, ou coisas do tipo, porque a paralisação ia durar só duas horas mesmo. Então, e era a saída, né? Justamente do primeiro momento. Aí, enfim. A Indec tá monitorando. Tá. Então tá bom. Qualquer outra informação também sobre o transporte público, de alguma outra situação, traz pra gente aqui dentro do CBN Campinas, tá, Felipe? Pois não. São 10 horas, 12 minutos. Estradas. Estradas. Estradas.